Música Alô amigos do Mistura Fina, voltamos com a nossa última jornada gastronômica do ano E hoje nós vamos fazer uma paelha, o que vamos usar em nossa paelha Uma boa frigideira, arroz, um mix de tomate, pimentão amarelo, vermelho e cebola Limão, cebola repicada, camarão para decoração e um mix de frutos do mar que contém Peixe, mexilhão, camarão e anéis de lula Se você quiser pode estar agregando polvo, você pode estar agregando mais mariscos Você pode estar agregando até mesmo outros peixes em sua paelha Para começar a nossa preparação vamos começar com sal Limão Um toquezinho de pimenta do rei Vamos levar Então pessoal, vamos começar a nossa preparação Nosso mix de frutos do mar já foi devidamente temperado Vamos usar também Vinho branco seco, não precisa ser caro Pode ser o vinho branco mais barato que você achar Desde que seja seco A gente vai entrar com azeite Cebola repicada Frutos do mar Aqui nós temos o nosso fundo de legumes Que nada mais é aquela água que você cozinha os seus legumes Você pode estar colocando cebolinha, cebola, cenoura, brócolis O que for de legumes E quando você fizer você pode pegar essa água e congelar para estar usando a sua paella Aqui nós temos ele Vou entrar também com um pouquinho de açafrão Agora a gente entra com o vinho branco seco E o arroz Vamos botar fundo de legumes E agora a gente vai pôr tomate Cebola Pimentão amarelo e vermelho Que é o que vai dar mais sabor ainda em nossa paella Enquanto a nossa paella fica pronta Nós vamos dar uma salteada no camarão no azeite Para a gente estar fazendo a nossa decoração Temos aqui um excelente camarão Limão Sal Azeite na panela devidamente aquecida E vamos Vou colocar mais um pouco de fundo de legumes E abapar um pouco Então pessoal aqui nós já estamos com a nossa paella devidamente cozida Vou finalizar com cebolinha E aqui vou decorar com camarão Está aqui nossa paella devidamente montada Você pode estar pondo ela assim em cima da sua mesa Ou você pode estar montando o prato à la carte É o que a gente vai fazer agora Então agora a gente vai estar montando o nosso prato É um prato muito saboroso Vamos decorar com limão Cebolinha Vamos dar uma finalizadinha de pimenta só para decorar o prato E um fio de azeite Aí pessoal, nossa paella de ano novo Desejando a todos um feliz ano novo E o ano que vem estaremos de volta Com mais uma jornada gastronômica De comida de qualidade sem segredo Um abraço, um beijo no coração Esse prato especial é para os nossos anfitriões Marcelo e Karina Que a gente tem guardado nos nossos corações Que delícia E aí